Música Foi aprovado em plenário, na sessão desta quarta-feira, um projeto de lei que cria a política de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão e placas metálicas. O objetivo é criar normas de funcionamento para as empresas que trabalham com sucata, como os ferros velhos, e assim combater os receptores desses produtos obtidos de forma ilegal. Segundo o autor, a ideia é que as empresas atualizem um cadastro de 4 em 4 meses junto à Secretaria de Segurança Pública. Aquelas que não cumprirem a regra poderão ser responsabilizadas. Na justificativa, o PL destaca o prejuízo financeiro causado às concessionárias de serviço público em razão dos furtos, uma conta que é paga por todos os consumidores. Música 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 Música